Olá, aqui é o Tony Ventura e hoje vamos falar sobre os três sentimentos que estão internalizados dentro de todo ser humano. E masterizando essa teoria que eu tenho para te passar, você consegue expandir sua rede de networking e conhecer pessoas que você nunca imaginou que iria conhecer. Então eu criei uma teoria há um tempo atrás, que eu utilizei essa teoria durante anos na minha vida e deu muito certo. Eu conheci pessoas incríveis na minha vida que eu nunca imaginei que iria conhecer. Desde pessoas muito inteligentes, muito ricas, até atriz de Hollywood, consegui conversar e conhecer essas pessoas e expandi minha rede de relacionamento. Como que eu fiz? Usei esses três sentimentos. Eu criei essa teoria. Eu sei que dentro de todo ser humano existe a vontade de curtir a vida, ganhar dinheiro e deixar um legado. Curtir a vida, ganhar dinheiro e deixar um legado, ok? E dependendo da idade que a pessoa tem e da fase que ela está na vida, um sentimento fica muito mais aflorado que o outro. Por exemplo, um jovem de 18 a 28 anos, mais ou menos. Qual que é o principal interesse na maioria dos jovens? É curtir a vida, certo? É claro que vamos encontrar jovens aí que com 18 anos tem a prioridade em ganhar dinheiro e não quer curtir muito a vida. Quer ganhar dinheiro ou quer deixar um legado com 20 e poucos anos. Mas na maioria dos casos, o jovem de 18 a 28 anos é um exemplo de faixa etária que é curtir a vida. De 18 a 65 anos, uma pessoa na cidade quer o quê? Dar mais prioridade é ganhar dinheiro. A maioria das pessoas. E acima de 65 anos, a maioria das pessoas quer deixar um legado, fazer algo para mudar o mundo, para ser lembrado no mundo depois de morrer. É isso que as pessoas querem na maioria dos casos. É claro que a gente vê senhores acima de 65 anos, às vezes querendo curtir a vida, ou homens de 40 anos e mulheres de 40 anos querendo deixar um legado e por aí vai. Mas na maioria dos casos, é isso que eu falei para você. Qual que é a técnica aqui? É você mapear na pessoa o que ela tem, qual o interesse prioritário dela nesse momento. Você tira uma ideia baseada na idade que ela tem, mas você interpreta baseado no começo da conversa de vocês, qual é a principal prioridade dela. É curtir a vida? É ganhar dinheiro? Ou deixar um legado? E a partir daí, você adapta a sua conversa, obviamente de uma forma honesta, adapta a sua conversa para você falar a linguagem do interesse da pessoa. E é claro que aí você vai ter uma sintonia muito maior com a pessoa. Entendeu? Então, por exemplo, eu quero montar uma empresa, eu estou buscando um sócio e eu interpreto na pessoa, até baseado na idade que ela tem também, interpreto, ela tem 23 anos, interpreto que ela quer curtir muita vida. É claro que ela quer ganhar dinheiro, é claro que ela quer deixar um legado, mas o principal que ela quer nesse momento é curtir a vida nessa fase da vida dela. Então, eu falo, ó, eu estou montando uma empresa, estou procurando um sócio, nessa empresa a gente vai viajar muito, conhecer muitos lugares, conhecer investidores, fazer novas amizades, vai aproveitar muito. Você entende? Eu vou ganhar dinheiro com a empresa, eu vou deixar um legado com a empresa, eu vou mudar o mundo com ela, mas a gente também vai curtir muito a vida com ela. Então, eu vou adaptar, eu não vou ficar forçando a barra dizendo que a gente vai ganhar muito dinheiro, ou que vai deixar um legado. Isso é importante e é também, mas a prioridade daquela pessoa que eu estou falando é curtir a vida. Então, eu vou adaptar minha conversa para aquilo. A mesma coisa para alguém que quer ganhar dinheiro. Eu não vou ficar falando para a pessoa que a gente vai viajar muito, conhecer várias pessoas. Posso falar em um momento ou outro, mas a prioridade eu vou focar em como a gente vai ganhar dinheiro. Então, essa é a minha dica. Pense nisso e comece a treinar com as pessoas para você ver como mais portas vão se abrir na sua vida, como mais pessoas você vai conhecer na sua vida e vão estar interessadas em conversar com você. Com essa dica minha. Tá bom? Se você gostou, coloque um comentário aqui. Se você quiser ouvir mais sobre esse assunto, a reflexão mais intensa sobre o assunto, entre soundcloud.com.br empreendedores. Me siga no Instagram, instagram.com.br empreendedores. No Facebook, barra Guedes Ventura, meu perfil pessoal. E Tony Ventura Oficial, que é a minha página para você curtir. Tá bom? Estou te esperando no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado muito dessa dica. E a gente se vê no próximo com uma outra dica super especial para você. Um abraço. Tony Ventura. Tchau.